É minha vez! Não, é minha! Minha vez! A gente sente saudade, bebê. Ele é tão fofo. Trouxemos a nossa família até você. E aí, pessoal? Eu sou a Rafa. E eu tô aqui pra comemorar que o momento mais esperado do ano chegou. As férias! E nada melhor do que viver esse momento em família, né? Ah, e com amigos também. Por isso, hoje eu convidei um amigo pra me ajudar a dar o play nesses momentos cheios de alegria da Nick. Vem, Felipe! Fala, galera! Fala, Rafa! Trouxe até um suquinho de laranja pra gente curtir esse compilado de famílias que a gente tanto ama. Ai, obrigada, viu? O que será que vem por aí? Eu te amo, brinquedo oficialmente licenciado do Cricascudo. Ah, não. Formal demais. Acho que vou chamar você de... Hamburguinho! Eu tô atrapalhando. Oi, Patrick. Já conheceu meu novo brinquedo? Não quis dizer... Nosso novo brinquedo? Nosso novo brinquedo? Veio com o lanche que estamos... Dividindo! Dividindo! Lembra? Dividir é a coisa mais maravilhosa do mundo! Como dançar com um cavalo marinho mágico num jardim encantado de algas! Lembra dessas palavras, Bob Esponja? Eu não disse isso, mas acho que podemos dividir o hamburguinho. Deixa eu ver de novo, Patrick. O quê? Não é pra gente dividir? Quando é minha vez? Bob Esponja, não era pra você estar... Trabalhando? É claro! Dividindo! Cuidando a vez de cada um! Bom dia, Patrick! Eu não tô em casa agora! Por favor, deixe recado! Patrick, sou eu! Bob Esponja, é a minha vez de ficar com o brinquedo! Eu não posso sair! Eu acabei de lavar o cabelo! Você não tem nenhum... Sai daí, Patrick! É a minha vez! Tem documento? Estou com a licença de manipulador de milkshake. Me parece falsa, meu chapa! Tchau, Zingo! Ou é melhor eu ir andando, então? Estou indo embora! Aí vou eu! Agora já foi! Certeza? Pode crer! Oi, Patrick! Hora de dividir! Seu mentiroso! Você não foi embora! Então, e você não estava lavando o cabelo? Tava sim! Olha só! Desmontou bem! Andei treinando! Bom, eu tenho que ir! Espera aí, rapaz! Pode me dar o brinquedo! É a minha vez! Não posso! Agora eu sou o melhor amigo do hamburguinho! O Gary tinha razão ao seu respeito! Você não sabe dividir! O Gary disse isso! Não é mais meu amigo, Gary! Passa pra cá, Patrick! Eu vou brincar com o hamburguinho hoje! Você não pode pegar! Isso não é justo! E se eu ficar só meio-dia com ele? E se ficar uma hora com cada um? Então meia hora! Então quinze minutos! Cinco minutos! Um minuto! Não, não, não! Tá legal! Minha última oferta! Um segundo pra cada um! 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 Mais um! Isso não é esponja! Bora! É minha vez! Não é a minha! Minha! Se eu não posso ficar com ele! Ninguém pode! Já chega, rapazes! Por que toda essa confusão? É o nosso hamburguinho, seu sirigueijo! O Patrick comeu ele pra eu não poder brincar! O Bob Esponja não me deixa brincar com ele! Você ficou com ele a noite toda! Não fiquei, não! 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 Seu comedor de brinquedo! Fofoteiro! Calma aí! Sosseguem! Toda essa discussão por um brinquedo? Vocês não deviam brigar por causa disso! Vocês deviam estar envergonhados! Se eu der um brinquedo pra cada... Isso deixaria vocês felizes? Deixaria! Bom, estão com sorte! Os dois ficarão tão animados com o brinquedo que mandei fazer uma caixa! Está vendendo como banana! É R$13,50 cada! Desta vez é por minha conta! Patrick, essa carteira é minha! Bob Esponja não aprendeu nada a respeito de dividir? Oi! Oi, gente! Olha só, eu sei que vocês têm tido um probleminha! Mas eu... Lincoln! Acho que eu posso resolver isso! Lincoln! Lenny, por que não devolve o vestido? A Lori já disse que azul não combina com a sua pele mesmo! Peraí! O quê? Tá, tá! Foi só uma sugestão! Lori, por que você não devolve o vestido? A Lenny disse que tafetate faz parecer uma velha! E quem quer parecer uma velha, né? Como é que é? Então, estão prontas pra acabar com a briga? A gente já tinha acabado com a briga! Estávamos bem! Mas agora eu sei que ela acha que eu pareço a Tia Ruth! Então não estamos nada bem! Você insultou o meu tom de pele! Nada vai consertar isso! Você realmente me traviu? Isso foi um golpe baixo, Lenny! Não consegui olhar pra você de tão irritada que eu tô! Você é muito... Ai, bom trabalho, Lincoln! Nós falamos pra você não se meter nisso! Certo! Você tá falando de... Baseado no nível de decibel aumentado, eu vou aumentar o nível da ameaça na casa de tempestade pra gato sibilando. Irmãs, pré-suas distações! Ah, o que que tá havendo? Deixa que a gente lida com isso! Simanda, precisamos do seu quarto! Quê? Por quê? A Lori tá se aproximando do setor e não podemos arriscar o encontro com a Lenny! A barra tá limpa, irmã! Entendido. Você pode seguir. Abortar, abortar! A Lenny tá subindo de novo! Ah! Lincoln, faz que nem uma bateria e bate daqui! Entendeu? Mas é sério, fora! Ai! Eu me cansei! Vocês e essa briga povo estragaram um dia todo e já tá na hora de superar isso e fazer as fases! Lincoln, isso tem que seguir seu curso. Protocolo de Briga de Irmãs. Esqueça o Protocolo de Briga de Irmãs! Ah, eu não vou dormir aqui com ela! Eu não vou dormir aqui com ela também! Tá! Luna, você dorme aqui hoje e a Lenny dorme no seu quarto! Por mim, tudo bem! Por mim, também! Você tá brincando com fogo, irmão! Eu quero a maioria acredita! A Lori comprou o vestido antes! Ela me contou a história toda ontem à noite! Bem, a Lenny me contou o lado dele e ela claramente comprou o vestido antes! Ah! Isso é mais engraçado que a maioria das suas piadas bobas! Ah, desculpa! Eu não consegui te ouvir! Eu fiquei parcialmente surda de você tocar guitarra tão mal! Gente, gente! Protocolo de Briga de Irmãs! De Vizinho e Irmãs! Você vai pagar por você, senhores novos! Legal! Tá legal! Na primeira mesa vão estar a Lenny, a Luen e a Lana. Ouvi! Entendido! Suspero! O que você tá fazendo? Você devia estar de olho na Lori, na Luna e na Lola! Eu não posso parar um pouco! Eu tô trabalhando há nove horas! Eu também! E você não me vê reclamando! Ah, é? Porque você sempre foi um raio de sol! Pelo menos eu não cheiro a meia de atleta suada! Por favor! Como se a Colônia da Morte fosse melhor! Ai, meu Deus! Lá vamos nós! Quarto com você! Agora estamos no vulcão Erupção, gente! Já chega desse gráfico bobo! O que você acha de comer esse boné? Certo! Lá vou eu! Atenção, irmãs loud! Eu vim aqui pra resolver o conflito de vocês! Por favor, fiquem calmas! Eu tô entrando! Tá tudo bem? O que aconteceu com a briga, hein? Nós superamos isso! Estamos bem! Todas vocês? Correto! O nível de ameaça voltou a ser um campo de margaridas! Graças a Deus! Agora eu não entendi nada! Como é que consertaram tudo? Não, Lincoln! Você consertou tudo! E eu? Como? Saindo daqui! Nós falamos! Se você não se metesse, a gente resolveria tudo sozinhas! Mas o vestido... Eu pensei na solução perfeita! A Lori vai usar o vestido nos dias que terminam com A e O e eu vou usar no resto do tempo! E quando elas fizeram as pazes, nós também fizemos! Bom, eu acho que eu aprendi uma lição! Sempre respeitar o protocolo de briga de irmãs! Olha, eu não sei se você tá entendendo! Eu tô entendendo! Confia em mim! Quando a Lynn falar que precisa de um limpador de parabrisas, quando a Lisa fala... Ou quando a Lana falar que a Lola ronca que nem o vovô, eu não vou me meter mais! Você existe o quê, atletinha? Ah, eu ronco? É isso mesmo? Como você consegue me ouvir peitava enquanto dorme? Ah, mal posso esperar para usar o banheiro de verdade! Ah, rapaz! Ah, rapaz! Me pera, papai! É, a família se desentende mesmo, né? Mas o importante é ficar junto que a gente resolve qualquer coisa! Eita! Tem um bebê aqui e parece que ele também tá se divertindo com esses momentos em família! Olha lá! Eu achei o bebê! Ele tá no próximo momento em família que a gente vai ver! Ai, gente, ele é tão fofinho! Que bonitinho! Mas tá fazendo uma bagunça, né? Agora que estão todos aqui, eu quero apresentá-los ao Papai Fraudas! Ah, porque... Não tem nada a temer! O Papai Fraudas é inofensivo! Eu fiz ele para cuidar do bebê! Não! Bebê! Não importa! Você pode trocar a fralda dele agora! O Papai Fraudas é incrível! Smurf, tá com lá! Eu não gosto de invenções! Pode trocar minhas meias! Ele pode lavar a louça e vai precisar de uma passagem aos três! Graças a minha invenção, a gente não vai ter que cuidar do bebê nem trocar as fraldas dele nunca mais! Bebê! Bebê! Smurf, passa uma na esquerda, por favor! Coelho em perigo. Para trás. Parece que o papai fralda teve um curto circuito. Temos que salvar o bebê. Fiquem alertas. Pode ser perigoso. Não, papai! Protejam-se! Abreidoso, por que você projetou ele com bolas de fogo? Não sei. Eu achei legal. Será que não tem como desligar o papai fraldas? Claro. Ele tem um botão de liga e desliga nas costas. Mas nunca vamos chegar perto o bastante para esmarfar. Nós não podemos chegar perto o bastante, mas alguém já está. Bebê, você tem que esmarfar o botão. Bebê, esmarfa o botão. Liga! Desliga! Liga! Desliga! Que pena. Parece que não está funcionando. Cacanel! Só estava faltando isso. Esmarfa! Não se preocupe. Você vai acabar em uma das minhas poções. Está queimando! Gênio! Cuidado! Ele está subindo ainda mais. Não avisa! Não avisa! Ah! 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 Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Conseguiu. Bebê. Ah! Ah! Bebê. Ah! Ah! A gente sente saudade, bebê. Ele é tão fofo. É, agora qual campista eu posso enrolar pra, quer dizer, convencer a cuidar de você? Ah! 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 Oi... Diretor Cerigueijo. Finalmente consegui fazer o nó do astreiro com minha volta na corda escorregadia. Desculpa, campista. Estou meio ocupado agora. Preciso achar alguém calmo. Eu sou muito calmo, senhor. Viu? Isso é bom, mas acho que não é capaz de cuidar de um bebê. Eu adoro cuidar de bebê. E cá entre nós, eu já fui beber um dia. Não, obrigado, campista. Eu preciso de alguém mais responsável do que você. Aquelas pessoas da cabana e iate são ricas. Elas devem ser de confiança. Saudações, monitora Upturn. Pode cuidar da minha querida filha baleia no dia de hoje? Acho que não. Tem algum problema? Isso é fantastelítico. Só não esquece de dar a mamadeira de ar da pérola no horário. Senão ela pode ficar, sabe como é? Um pouco aérea. E não pode deixar a pérola com o Bob Esponja. Muito bem, jovem Harvey. Sobreviveu às caixas de papelão da destruição. Mas será que vai conquistar a escada da procrastinação? Com licença. Estamos no meio de uma partida de vida ou morte de fuga do porão da mamãe. Edição de luz. E agora vão brincar de pérola quente. Tem as instruções do... Não adeixe o Bob Esponja. Podem cuidar dela pra mim? Nosso porão sofreu uma inundação. Ah, e não deixem ela com o Bob Esponja. É claro que cuido dela pra vocês. E não vou esquecer de dar a mamadeira. Não se preocupe. Não vou deixá-la com o Bob Esponja. Ah, sem arrependáculos. Levei a bebê pérola pra dar uma volta, mas ela tava pesada. Imaginei um carrinho e a mamadeira ficou sem ar. De repente, mamaram. Mas ela desapareceu. Eu perdi a bebê pérola. Ah, que bom. Você perdeu a pérola? Ah, o sirigueijo vai aniquilar a gente. Pérola. Bebê pérola. A pérola gostou dos sons horríveis que você fez. Tenta tocar mais. O nome é jazz. Ela tá naquele lado. Pérola. Você tá aí, não é? Vem com o Bob Esponja. Não, não. Ela precisa dar a mamadeira de jazz. Olha ela aí. E você? Valeu a sozinha. Bom trabalho, campista Tani. Esse incentivo de cuidar de bebês é bem merecido. Isso é um clássico. Ah, eu não falei que ele era um fofo. E que família mais linda, né? Muito. Nossa, eu adoro quando todo mundo sai junto pra curtir umas férias. Ai, Rafa, nada é melhor do que explorar novos lugares ao lado de quem a gente tanto ama. Mesmo que às vezes aconteçam algumas confusões, né? Bora ver? Agora vamos. Explorem, reúnam as suas amostras e se reencontrem em uma hora. Mas o mais importante... Ah, finalmente! Precisamos aprender a explorar. A gente vai primeiro. Cuidem... Um dos outros. Uau! Uau! Se eu respirasse, iria ficar sem fôlego. Eu achei que esse lugar seria muito lindo. A Genway disse que é seguro respirar. É um mundo alienígena. Onde sabe-se lá o que pode acontecer. Jenkin diz que os trajes têm que ficar. Fascinante. Não existem nutrientes no solo. Mas há abundância de flora. Dao, como isso é possível? Dao? O que está acontecendo? Vou completar as amostras. Encontro que vocês têm uma coisa na nave. Volte já aqui. Dao! Dao! Mas eu achei que íamos ter uma aventura juntos. Pessoal. Pessoal? Oh, que lindo! Que curioso! Mais curioso ainda. Ah, esse cheiro... Ah, não pode ser. A Genway disse que não vivia ninguém aqui. Ah, não pode ser. A Gencom Pog mal pode esperar para dizer que ela está errada. Ah, olá. É igualzinho ao cocido da nave telar de hibernação. Ah, só um pouco? Não vai fazer mal, não é? Uh, uma forma de vida. Opa, só sou eu. Que estranho. Ainda diz que só tem um de nós aqui. Não tenha medo, pequenino. Eu não vou machucar você. Você não está com medo. Você quer brincar, não quer? Caramba! Vocês são adoráveis! A coisa mais curiosa de todas. O motor da nossa nave. O que ele está fazendo aqui? Não tem jeito. Família, família, até debaixo d'água. E se todo mundo passa as férias no mar, pra onde será que o pessoal da tenda do biquíni vai? Oh, isso é tão empolgante. Pra onde será que a gente vai? A gente vai pra terra da superfície. Terra da superfície! Olá a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso passeio à terra da superfície. Eu sou o guia de vocês, Rubão. Oi, Rubão. Antes de irmos para a incrível terra da superfície, eu preciso ler algumas regras sobre o passeio de ônibus. Por favor, sentem-se na posição vertical. E de forma alguma, falem qualquer tipo de palavrão. Nada de fantasias. Ai, que per... Sem cavar, sem dançar, sem bronzear, sem cozinhar, sem esgrimas, sem se afogar, sem mudar, sem correr, sem invadir, sem olhar e sem balões. Mas nenhum balão de aniversário? Ai, eu não acredito. É seu aniversário? É, sim. Eu adoraria que todos aqui no ônibus cantassem parabéns pra você, pra você. Legal! Girafas da praia sem minuas! Não precisam se preocupar. As girafas da praia parecem muito loucas, mas na verdade são criaturas bem pacíficas. Vamos dar uma olhadinha mais de perto. O que é isso que eu tô vendo? Você está vendo uma criatura realmente incrível. E ela tem tanto medo de você quanto você tem nela. Que caramba, Guido! Eu tô falando sério. Aquele ali é um dragão torta de pena azul do Noroeste. Então se acalmem, porque ele só se alimenta de torta. Eu tava errado. Ele vai engolir todo mundo. Fugam! Desculpem pelo desvio, pessoal. Agora vamos voltar para o passeio. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Os daqui de cima são bem maiores, Bob Esponja. Vem aqui, mentinho. Agora vamos observar as girafas da praia famintas Enquanto lutam para se comunicar Não, não, espera Eu quero... Cardápio, número 1, hambúrguer Número 2x, hambúrguer Pode pedir algo, por favor Tem muita gente esperando aqui Alguns de nós têm vidas Não me apressa, eu estou quase lá Esse cara é um bobão Onde é que está o seu almoço? O atendimento aqui é mais lento que um cachorro de três patas coberto de melado Meus clientes Muito bem, muito bem, muito bem Qual o problema aqui, senhor chamusco? Como é que eu vou saber? Pergunta para o seu chapeiro perfeccionista Com ele e esse outro bobão, não vamos sobreviver à hora do almoço hoje É, é isso que nós vamos ver Você vai comer o número 3 com queijo Oh, eu ia pedir isso mesmo Eu quero o número queijo com queijo Por acaso você não tem outro lugar pra ser um bobalhão? Só depois das quatro Kimbab, temos um restaurante cheio de clientes famintos Cadê os hambúrgueres? Ah, seu carranca Sabe que eu não posso servir um hambúrguer carranca Até ele estar no ponto certo Hambúrguer carranca no ponto certo Hambúrguer carranca é papo reto Quero você sempre por perto Hambúrguer carranca pra quem é esperto Adorei esse cara Já chega disso Desculpa, senhor Manda logo esses hambúrgueres pros clientes Senão vai dançar seu número do outro lado da rua Na lata de lixo Hambúrguer café bebida Sim, seu carranca não vai se repetir, seu carranca Desculpe, seu carranca Adeus, linda terra da superfície Jamais vou te esquecer Caramba Vendo tudo isso só passa uma coisa na minha cabeça Não deve ser nada fácil ser pai ou mãe, né? Verdade Mas as famílias da Nick provam que tudo vale a pena Vamos dar uma olhadinha em alguns momentos E que foi difícil ter uma criança pra cuidar Mas eles foram corajosos O que que é um ovo, papai Smurf? É muito especial, sabe? É como se fosse um presente É um Smurfissário Eu vou abrir o meu presente Não! Você não pode tentar quebrar ou abrir, tonto Ainda não é um Smurfissário de ninguém Mas vai ser desse ovinho daqui a um ano Então o ovo vai se dar um presente? Não! Os bebês nascem de ovos e os ovos nascem... Composte! A mãe põe o ovo, senta nele por um tempo E quando o ovo choca, nasce um bebê Smurf Ah, eu entendi Um novo bebê Smurf vai sair do ovo Eu vou ser mãe! Agora que pode enxergar, vai poder Smurfar e brincar E não vai esbarrar em mais nada Papai está indo! Você tem que contar a verdade pra ele antes que alguém se machuque Ah! Cuidado por onde você Smurfa a cabeça de ovo! Júlia! Espera! Você está com um balde na cabeça Mas papai Smurf, o tonto está tão feliz sendo pai Vem com papai! A gente não pode deixar ele mais um pouquinho? Ah! Júlia! Volta aqui! Ah! 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 Ainda não sabe nada Ele não sabe nada sobre paternidade Fala sério! Até eu podia fazer melhor Papai Smurf sempre diz que criar um filho é a tarefa mais difícil do mundo Eu vou mostrar pro tonto como se faz O quê? Vai deixar ele entediado lendo enciclopédia? Eu ensino Gente! Dá uma chance pro tonto Smurfette, isso pode acabar numa smartástrofe se a gente não resolver isso Ah, olha! O Júnior acabou de descobrir o fogo Júnior! Smurfette, o que foi que eu te disse? A gente tem que contar a verdade pra ele Você tá certo Eu não devia ter incentivado Precisamos achar os pais verdadeiros do tonto Júnior Pra ele ficar com a família dele Hã? Primeiro, a gente tem que semanfobrir Que tipo de espécie tá dentro daquele ovo? Claramente é um pássaro Um roedor com patas de pássaro Se você me perguntar Um esquilovador Seria meu palpite Certo? Lá, 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 lá Tá legal, papai Smurf Peguei as minhas ferramentas Vamos começar Você tem que correr, Júnior O papai te ama Agora vai Corre Corre! Corre! Cmadıro! Corre! runsic! Fiquei longe do meu bebê! scraps Cospem-me agora! Ei, Junior... Bell så seguinte! Oh, que fofura! É uma cegonha. O que é uma cegonha? É o pássaro que leva os Smurfs bebês para os pais. Hora de se despedir. O Junior precisa Smurfar de volta para a família dele. Tchau, Junior! Não esqueça de escrever. Estamos indo para a aula de dança, crianças. Tranquem a porta depois que saímos. Tá bom. Conta com a gente. Conta com a gente. Socorro! Socorro! Eu fui roubado! J.O. Groves, o que aconteceu? Eles roubaram tudo. Os meus discos de polka, minha TV em preto e branco, minhas enciclopédias. Levaram tudo! Eu literalmente não sei o que é nada disso. O papai estava certo. Tem outros ladrões. E a nossa casa pode ser a próxima? Não se a gente puder impedir isso. Erdi, querido, eu trouxe o meu baralho. Gente, eu achei um spray incrível para usar contra o ladrão. Aqui está a Encontro Fatal. Lene, isso aí é uma amostra de perfume. Irmãs, eu vou aprimorar o meu sistema de segurança. Preciso escanear a retina. Também preciso de uma amostra de fechas. Para o sistema de segurança? É... claro. Isso mesmo. Operação soltar gordura, valendo. Vamos levar essa belezinha lá para cima. O que vamos fazer com o fã desse bacon? Isso é um problema para outro resolver. Charles! Você tem que morder o traseiro dos ladrões, não bacon! Ai, eu devia ter treinado o gato. Armadilhas para ratos. Isso sim vai fazer o ladrão ratear legal. Entenderam, são ratoeiros. É sério isso? Aí, Bob, o meu time de roller derby vai te ajudar na patrulha. Por acaso elas têm experiência em patrulhas? Não, mas olha o que elas sabem fazer. Ai, contratadas. Boa noite, unidades parentais. Vamos precisar fazer uma revista corporal rotineira. Será que você pode me dizer o que está acontecendo aqui? O Sr. Grossi foi roubado. Nós tivemos que aumentar a segurança. Usamos seu cartão de crédito. Crianças, que bom que estão levando a sério. Talvez tenham exagerado um pouco. Um pouco, é... Não precisamos de tanta segurança. Se trancarmos as portas e as janelas, ficaremos bem. Agora todos para a cama. Tá bem, mas eu ainda vou precisar das amostras de fezes. Obrigado por fingir que foi roubado. Acho que meus filhos aprenderam a lição. Eu teria assustado eles de graça, mas vou aceitar os seus muffins com prazer. Brincada. O papai vai ficar orgulhoso. Todos em seus lugares. Tem um ladrão no local, gente. Meu Deus. O que vamos fazer? Ele vai levar nossas coisas. Se controla, mulher. Valeu. Eu precisava disso. Mas você vai ver. Não precisa se dar a esse trabalho todo, Charles. Aí vai a gordura de bacon quente. Ou melhor, a gordura de bacon gelatinosa. Não tenham a formação, meninas. Foi pra isso que nós treinamos. Espera, espera, eu tô reconhecendo esse sapato de dançãs. Ai, sai. Pai! É, eu só saí pra caminhar e quando voltei a porta estava trancada. A gente não me dá algo que não me cause alergia. Fingir ter sido roubado? Ah, eu sinto muito, crianças. Eu só queria ensinar vocês a trancar a bendita porta. Só quero proteger os meus bens mais preciosos. Vocês. Ah, a história em família deixa a gente meio sensível, né? Eu vou até ligar pro pessoal lá de casa porque bateu uma saudade. Mas antes, a gente vai ficar com o feriado mais familiar de todos aí na tela. É claro que eu tô falando do Natal. O momento perfeito pra juntar todo mundo em volta da árvore. E ganhar alguns presentes também, claro. Ah, com certeza. Ah, muito obrigado, Bob Esponja. Enquanto você estava aí assoviando, alguém atirou uma bola de neve em mim. Oh, é mesmo, Patrick? E a bola de neve se parecia com essa? Isso é sério, Bob Esponja. Alguém está atrás de mim. Eu acho melhor sair da cidade. Patrick, fui eu que atirei. É uma guerra de bola de neve. Você não entendeu? Guerra de bola de neve? Eu quero brincar, eu quero brincar. Bom, primeiro você faz uma bola de neve. Ah, então tá bom. É bola de neve. Então, isso vai ser muito legal. Vocês dois podem fazer silêncio, por favor. Lula Molusco, está em tempo de você entrar pro meu exército. Juntos, nós dois vamos vencer a ameaça cor-de-rosa. Sou eu. Você pode começar como soldado raso, mas dando duro. Você pode subir de patente e se tornar um soldado comum. Obrigado, mas não. Obrigado, Major Estupidez. Você e o General Bobagem, aí vão ter que lutar sem mim. Eu perguntei os dois. Patrick, seu idiota. Isso acabou antes de começar. Agora eu vou aceitar a sua rendição em condição. Não. Ah, legal. Então você quer jogar duro, não é? Eu vou aceitar a sua rendição. Eu vou aceitar a sua rendição. para o time da casa. Rolando Molusco, revitou. Então é guerra. Não, não, não. Espera. Eu só estava fazendo uma demonstração. Para. 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 Tudo bem. Tudo bem. Vocês pediram isso. Eu acertei nele. Eu acertei nele. Eu acertei na sua cara, Bob. Eu acertei. Isso até que foi muito interessante. Sabe, eu nunca me senti tão vivo na minha vida. Ele te pegou de jeito, Bob Esponja. Cuidado. Toma, toma. E vai, pega essa aí. Pega. 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 Toma essa daí. Pega aí. Vai, vai. Pega. E toma, mas essa daqui vai. Pega, pega, pega. Pega, vai. Bob Esponja. Sim, Patrick. Eu acho que o Lula Molusco está levando isso a sério. A última bola estava com a clarineta dele. Eu acho que é hora do plano B. O que está acontecendo? As bolas de neve pararam de cair. É melhor eu tirar vantagem deste cessar-fogo momentâneo. O quê? O meu flanco esquerdo está exposto. Aquela estrela do mar pançona pode me atingir. Eu vou dar um jeito nisso agora. Espera, e com isso a minha parede norte fica um ponto fraco. Vamos lá. Mas se me atacarem por trás, eu já era. Pronto. Mas e a possibilidade de um ataque aéreo? Eu acho que isso resolve. Porque agora o forte do Lula Molusco está impenetrável. Onde estão aqueles idiotas? O primeiro tiro foi dado. Toma isso, Patrick. Sente a força da minha fúria. A vitória é minha. Loud, abaixe essa música horrível. Loud, apaguem todas essas luzes horríveis. Vixe. Bom, eu não vou deixar o senhor Redemungão acabar com o meu espírito de Natal. Eu tenho uma semana de folga na escola, centímetros de neve fresca. E esse cara? O voador destemido 8 mil. Ou como eu chamo carinhosamente, o vermelhão. Nós esperamos o verão inteiro para as condições perfeitas, então... Por favor, nos dê licença. Uhul! Minha rede de renas funcionou! Desculpa, lindo. Estou me preparando para hoje à noite. Eu vou pegar uma para ser de estimação. Uhul! Meu fosso de renas funcionou! Não se preocupe, amigo. Eu tenho um guincho. Onde é que eu estava mesmo? Ah, tá. Somos só eu e você, vermelhão. Vamos nessa! É-ha-ha-ha! É-ha-ha! Ah-ha-ha-ha! Não! Ah, porcaria. Acabou a lenha. Te peguei! Vermelhão! Bem feito, seu ladrãozinho. Eu não sou ladrão. O senhor é o ladrão. O senhor roubou meu trenói e agora ele está quebrado. Meu quintal, minha propriedade. Eu vou ligar para os seus pais agora mesmo. Eles vão dar um jeito em você. Ai, vamos louvar um pouquinho? Ninguém atende. Eles nem devem conseguir ouvir o telefone com tanto tumulto. Até eu falar com seus pais, você pode limpar a bagunça que fez. Por que o senhor é sempre tão malvado? Eu só queria o meu trenói de volta. O senhor, mais do que ninguém, devia entender isso. Tinha um também. Para de fuxicar e comece a varrer. Ah, deve ser seus pais. Volte ao trabalho. Alô? Oi, Juni. Desculpe por não ter retornado, mas parece que eu não vou conseguir ir para o Natal afinal. Me desculpe. Eu sei que já faz cinco anos, mas eu não tenho dinheiro para viajar nesse Natal. Ah, fala para as garotas que o tio Buddy mandou um oi e que ama demais elas. Eu também sinto sua falta. Galera, só para parar e escutar um minutinho. Eu estava na casa do senhor Resmungão. Eu estava na casa do senhor Resmungão. Isso é literalmente tão triste. Ele não é tão mal. Bom, ele é, mas agora eu sei porquê. E aí ele mandou eu ir embora. Isso é literalmente tão triste. Eu não acredito que ele também tem uma família grande. Ele não pode ficar com ela? Isso é horrível. Ver todos nós juntos deve fazer ele sentir mais falta ainda. Geralmente eu sou insensível a emoções humanas, mas... Por isso que ele fica tão rabugento nessa época do ano. Como nós não percebemos isso? Talvez porque nós estávamos tão envolvidos na confusão dos feriados. É, nós estávamos tão preocupados com o que íamos ganhar. E nós devíamos nos preocupar com o que estávamos dando. Ai, não é esse o sentido do Natal? Feliz Natal, senhor Resmungão. Nós nos juntamos para te dar uma coisinha. É uma passagem de ônibus. Para você poder visitar sua família no Natal amanhã. E, como não pôde estar com ela hoje... Trouxemos a nossa família até você. O que acha disso, vizinho? Loude! Vocês fizeram desse o melhor Natal de todos. Obrigado. Vocês conseguiram lugares permanentes da lista de bonzinhos do Papai Noel. Até eu? Até você. Mais uma vez. Bem, o que estão esperando? Todos para dentro? Pronto, senhor Resmungão. Agora não está tão sombrio aqui. É, porque você estragou. Gente, eu finalmente fiz a minha roupa de Natal perfeita. Não é para mim. É para o senhor Resmungão. O senhor pode usar na sua viagem amanhã. Bem, obrigado. O que houve com a minha cortina? Olha, o vídeo de hoje foi divertido e super emocionante, né? Exatamente como um momento em família. Verdade, Rafa. Porque família é isso, né? Uma confusão ali, uma bronquinha ali. Mas muito companheirismo, amor e gargalhada. Para fazer parte da família Niki, é só se inscrever no canal e ativar as notificações. Eu e o Felipe ficamos por aqui. Mas a gente se vê, hein? Tchau, tchau. Tchau.